Fala galera, tudo tranquilo? Eu sou o Douglas Tonelli e no vídeo de hoje vou mostrar pra vocês como fazer o Arden de Minecraft. Galera, correria total, final de ano, então estou gravando a introdução rapidinho aqui pra você. Quem curte Minecraft tem uma playlist aqui no canal, o primeiro link da descrição. Deixa aquele like biscoito aí pra me dar aquela moral, se você não for inscrito, se inscreve, hein? Qualquer dúvida ou sugestão de tema, deixa aqui no box de comentários. E se liga aí, no passo a passo. Eu vou começar montando o Arden pela parte da cabeça. Eu estou aqui com quatro pedaços de papelão, o molde está aí pra vocês, mas a medida aqui é 12,5 por 8. E aqui 12,5 por 12,5. A partezinha menor eu colo por dentro da parte maior. E quando a gente vai montar a caixa aqui, eu nunca deixo o molde da parte de cima e da parte de baixo, porque isso aí vai depender da largura do papelão que você estiver utilizando. Então, você vai pegar um pedacinho de papelão, vai colar ali em cima e tirar o excesso. Mesma coisa do outro lado. E agora eu vou fazer um acabamento com fita crepe em todas as esquinas. E agora aqui eu vou começar a revestir essa caixa. Eu vou utilizar EVA de 2 milímetros. E eu vou começar pela parte de cima e pela parte de baixo. Eu vou tirar as rebarbas. E a próxima parte que eu vou revestir aqui é a parte da frente. E agora eu vou revestir as duas laterais e por último a parte de trás. E a parte da cabeça, galera, tá toda revestida. E você pode, é claro, fazer na ordem que você quiser, mas essa ordem que eu mostrei aí pra vocês é a sequência que vai ficar com o melhor acabamento, beleza? E agora aqui, ó, na parte da frente, com mais um pedaço de EVA de 2 milímetros, eu vou posicionar aqui alinhado com a parte de baixo, ó. Eu vou pegar o molde da parte interna da boca, tá aí pra vocês. Também vou alinhar ali deixando mais ou menos uma distância de um pouco mais de um dedo. E eu vou fazer a marcação desse molde. E agora eu vou vazar isso aqui utilizando um estilete. Bom, galera, depois que eu vazei aqui, ó, eu vou colar, vou tirar a rebarba novamente. E agora eu já posso colar o formato externo da boca. Então a boca, ela ficou com alto relevo aqui de 2 milímetros e com baixo relevo ali de 4 milímetros na parte interna. E agora aqui a penúltima etapa da cabeça é o cabelo. A parte de cima já foi colada, agora eu vou colar aqui a lateral. E eu recomendo que você corte esses moldes aqui na lateral um pouquinho maior, tá vendo? Nas duas. Pode botar até 1 centímetro, porque pode ser que não caiba aqui, né? De acordo com a espessura do EVA, do papelão que você estiver utilizando, talvez o molde não vai dar toda a área aqui. Então eu recomendo que na lateralzinha aqui você corte um pouco maior. Depois das laterais, a parte de trás e agora a parte da frente. E agora a gente chegou na última parte da cabeça que é a parte do chifre. Isso aqui é um chifre? Bom, eu acho que é, né? Não tem mistério, eu recortei aqui no EVA de 6 milímetros. Na verdade eu colei um EVA no outro. Eu vou deixar o link aqui no card, se você não sabe fazer isso. E a gente vai colar exatamente aqui, ó. Nessa partezinha. E aí, tá vendo? Já tá criando um pouco de forma o ardem. Depois que a gente pintar, você vai ver como vai ficar mais parecido ainda. E agora aqui, pessoal, a parte do corpo, eu já adiantei a montagem aqui, porque é exatamente igual o processo da parte da cabeça. E agora a gente vai revestir. Recobrir completamente a parte do corpo, já tá toda encapada. E agora aqui, nessa parte, eu vou colocar esse formato aqui. O molde disso aqui também tá aí pra vocês, ó. A distância aqui é de 4 centímetros a partir da parte de baixo. E agora aqui, galera, um detalhezinho das almas que tem aqui dentro. Eu recomendo que você siga uma imagem de referência pra não se perder. Tá vendo aqui, ó. Já colei errado. E essa aqui é a configuração. E agora aqui por cima, galera, a parte da costela. São dois tamanhos. Um maior, um outro menor. É levemente menor, tá vendo aí? São 4 de cada. E na parte de trás tem a parte da coluna vertebral. Que eu também tô deixando os moldes aí pra vocês. E a sequência é essa daqui. Bom, pessoal, chegou a hora de fazer a parte do braço. E é o mesmo esquema. Já montei aqui a caixinha. O molde tá aí pra vocês. Eu vou começar pela lateral. Só que ao invés de usar o EVA preto, eu vou utilizar o EVA branco. A frente no branco também. E a parte de trás no preto. E agora a gente vai colocar outra camada aqui. Dessa vez no EVA preto. Só que antes de colar, eu tenho que recortar aqui o formato, ó. Pra marcar o molde, eu dei uma distância de mais ou menos um dedo da parte de cima. E eu vou fazer aqui do outro lado. Só pra ter certeza que você entendeu, ó. Eu vou encaixar aqui o EVA no limite. Vou pegar o formato do molde correspondente. Vou dar uma distância de mais ou menos um dedo ali. Faço a marcação. Ó, eu destaquei aqui. Agora é só colar e tirar a rebarba. Bom, e agora aqui o acabamento da parte de cima. Eu vou fechar com preto. E embaixo eu vou fechar com verde. E galera, pra fazer o acabamento aqui no fundo, ó. O formato é esse aqui. É esse mesmo molde quatro vezes. Eu fiz desse único formato pra facilitar. Primeiro cola nas laterais. Na parte da frente. E na parte de trás. E os dois braços já estão prontos também. Agora falta a parte da perna. Que é a parte mais fácil, na verdade. Eu já montei a caixinha de papelão. O molde tá aí pra vocês. E encapei aqui com EVA. Não tem ordem correta. Faz da forma que você preferir. Na parte de baixo aqui, ó. Eu tô deixando o molde das unhas pra você. O maior é aqui no meio. E os dois menores você vai cortar na metade. Um dos lados você vai encaixar nessa face. E o outro lado nesse outro aqui. E isso aqui a gente também vai precisar de dois, né? Bom, pessoal. E tá pronto aqui o ardem. O corpo, a cabeça. Os dois braços. E as pernas. Eu ainda não vou colar porque eu acho que vai ser muito mais fácil pintar as partes separadamente do que colar. Eu vou iniciar a pintura aqui, ó. Vou começar por essa parte aqui que seria o osso. Eu fiz um tom de cinza bem clarinho. Vou passar em cima de tudo aqui pra cobrir a primeira camada. E agora aqui, galera, que já secou com um tom de cinza um pouco mais escuro. Eu vou fazer umas marcações aqui. E agora aqui, galera, escureci um pouquinho mais esse tom de cinza. E vou fazer em algumas áreas apenas. E agora que eu já finalizei a parte interna do braço, eu vou pintar todo o restante da parte externa. E eu vou utilizar o verde lodo da Silver Bright. E agora que eu finalizei a pintura dessa parte, eu colei alguns quadradinhos aqui. E vou pintar essa parte aqui do verde. Eu vou utilizar um verde glacial também da Silver Bright. É um tom bem parecido, galera, com esse tom do verde do EVA. Então talvez você nem esteja vendo diferença aí na tela. E agora aqui com o pincel não tão charcado de tinta, com esse mesmo tom, eu vou sujar as beiradinhas aqui. Aqui embaixo a mesma coisa. Bom, tá vendo aí como vai ficar? E agora aqui nessa parte eu faço o processo contrário. Eu vou utilizar aquele verde mais escuro, o verde lodo. E eu vou fazer esse mesmo estilo de pintura em todas as partes. Mas tem um detalhezinho aqui, ó. Depois eu passei algumas camadas de tinta que brilha no escuro, tá? Se você se interessar, eu vou deixar o link pra você aqui na descrição de onde eu comprei. Comprei na China. É opcional, mas eu acho que o efeito fica bem bacana. Depois eu vou mostrar pra vocês no escuro como é que fica. Ela também acende na luz UV, então também dá pra utilizar a lanterninha UV que fica top. Os dois braços aqui. As duas pernas. O tronco. E a cabeça. Pra dar os efeitos dos quadradinhos, tá vendo? Em alguns lugares eu passei um pouco mais de tinta. Teixei um pouco mais claro e um pouco mais escuro. Isso aí é só você acompanhar uma imagem de referência, tá? Eu vou deixar algumas imagens de referência pra você se guiar na hora de fazer a pintura. Eu tava na dúvida se eu faria ele mais azul ou mais verde. Porque tem imagem de referência que ele tá azul, tem imagem que ele tá verde. Eu resolvi fazer esse tom de turquesa, que na verdade é uma mistura entre o azul e o verde. Eu acho que assim a gente consegue chegar num tom bem parecido. Vou colar aqui os chifres, antenas, sei lá. Colo o tronco. As pernas. E os braços. Se você quiser fazer os braços articulados, pra eles mexerem pra cima e pra baixo, eu vou deixar o link do card aqui, do Agumon, Toy Agumon, que nesse vídeo eu ensino o mecanismo de fazer. E aqui tá o arda e finalizado. Eu vou apagar a luz pra mostrar pra vocês como é o efeito aqui dessa tinta. E se você fizer, tira aquela foto de maneira posta lá no Instagram e marca pra eu ver, curtir e comentar. Se você é novo aqui no canal, se inscreve, ó. Tem playlist de Minecraft aqui, hein. Aliás, eu vou deixar duas playlists aqui pra você. A primeira aqui de cima só tem Minecraft. E a segunda aqui de baixo só tem Pixel. Qualquer coisa relacionada a Pixel Art. Dá uma olhadinha em uma delas aí. Obrigado por me assistir. Um beijo. E até o próximo vídeo.